O que é a Cida? O que é a Cida? Fumando Chegamos em Portugal, não é, Bram? É, chegamos Portugal super cansado, saímos de lá cedinho Tá cansada, tá, Bram? Tô cansada Super cansada Como é? Vamos no banheiro Vá, mulher, cuide, cuide pra ir no banheiro Pera aí, viu? Cadê? É o que, filha do... Tá olhando o que, bonito? Tá aí Ou tá pensando na... Ou tá pensando na vitrine ainda Tá achando que tá na vitrine Ai, perfeitinha Como é, Cauã? Vai, vai, ele tá fozando, vai, vai, ele tá gravando Os caras vão fazer o que, Cauã? Ô, Cauã, Cauã Deve tá mais podre que pelo de não sei o quê Deve tá uma catinga na gota Querida, ei, ei, ei Desculpa, mas eu comprei quatro, tá? Quatro pretas Quatro pretas Você quer que eu prove? Fia de uma gota Quer que eu prove? Cadê? Vou provar você Você quer o quê, meu filho? Café da manhã? Meio dia É meio dia já, calma Quero saber No horário do Brasil Ainda tá no horário do Brasil? Ainda tá no horário do Brasil? Muito hora da manhã Pois pique a mula pro Brasil, meu amor Vai Fale alguma coisa Tô esperando você falar O pronunciamento de Reinaldo Rei Costa Estouradinho das Alagoas Aqui no meu Instagram Já vai, Bran Descanse, viu? Descanse a beleza Beleza que Macharty tem show Tomei o banhozinho Beleza que você é desprovida Não é filha de uma gota Tá vendo que ela parece uma tartaruga? Calma Bota a língua pra fora, moleque Bota a língua pra fora Bota a língua pra fora Bote Coloque E o cabelo dela é só aqui no meio, olha É só um toio E olha a rista E o que goro é isso, homem? Repare pra isso Que astúcia do cão E a Pátia é sempre agoniada Sempre eufórica Amiga, vai descansar, vai dormir Que Macharty tem show Como é, menino? É uma cachata muito ruim Tô passando mal Deixa eu falar uma coisa pra você É... Eu quero ficar no quarto de vocês dois e no meio E aí? Eita, meu povo Olha só minha cara Cansado não, amor Reparem, reparem Saímos de Amsterdã Cinco horas da manhã Pegamos mais Não sei quantas de voo Me diga uma coisa Se você veio pra se hospedar no quarto Ou no banheiro Tô cagando, meu amor Que faz mais de duas horas que você tá aí dentro Como é, Maxwell? Eu quase que cagava no avião Com dor de barriga Eu ficava assim com ansiedade Você não sabe Meu amigo, então Pensa a Deus Porque merda tem na sua barriga, viu? Porque esse tempo que tá aí Olha, menina E não fecha a portada não A cara de branca De quem tá entendendo tudo Olha Gosta Já escolheu, Enzo Vitale? Enzo Já escolheu? Já Escolheu o que, amigo? O que? Prego no prato Prego no prato? Que que? Cadê? Prego no prato mesmo, amigo Bife de vaca Aqui tem a vaca E todo mundo vai de prego no prato, né? Aqui o fio da beleza rola com força, viu? Chega, cai, aí Agora não resolve É a panelada, é o que chama? É, aqui não pode não falar que é Tem que ser panelada Menina já me ensinou, Aline Cauã também vai ficar com prego no prato, né? É com prego no prato Ó Ó, Cauã A vaca vai ser abatida aqui, ó Daqui a pouquinho Ela aqui ainda Eu sabia que podia se comer cachorra Tiago tá aqui Fascinado pelo filme que ele assistiu De a biografia de Fred Mercury Amigo, deu spoiler pra gente Pra quem quiser assistir Pra quem quiser assistir o filme Recomenda Diga mais alguma coisa, amigo Eu sou muito fã Muito fã De Fred Mercury O que tu tá esperando isso? Chama na bota, paneleiro É paneleiro ele, ó Eita, arrasou Ai, paneleiro Chama na bota Amigo, você é paneleiro Aqui se chama o que? Aqueles cuscuzeiros de escola Aqueles cuscuzeiros de escola De renda O cuscuizão Como é a história, amigo? Aquela grande Noiva É por isso que eu disse Vou dar um tom na Alemanha Menina, onde você arrumou essa, Enzo? Vou dar uma Alemanha Nem foi pra Alemanha Nem foi pra Alemanha ainda? Ah, vou lá pro cerveja Vou dar um tom na Alemanha Pense na raiva que dá Quando você chega no quarto do hotel Vai botar o cartão Ele tá desmagnetizado Aff, Maria do céu Não é, Bram? É Então, estamos aqui Branca e eu A espera do cartão magnetizado Estamos aqui esperando o Maxuelzinho Que foi lá magnetizar Tu disse assim, ó Botei pouco Não, é assim mesmo Comece mesmo É um outro assunto O Bram já entregou outro assunto Como é, Branca? Essa barriga lá em cima Essa barriga lá em cima Isso é um truque Isso é um truque dele Pra não quebrar a barriga, Branca Diz ele Não quebra a barriga Mas quebra já o vidro lá atrás Como é, Branca? Pois é, Lorde Vamos me jogar nessa banhinha Ó, amigo Descobri com quem você se parece Com quem, hein? Também eu pareço com tudo Não, meu irmão Meu irmão descobri Meu irmão Descobri com quem você se parece Com quem? Fale! Fale, porra! Fale! Meus amores Não esquecendo Que é assim que a gente Voltar pro Brasil Olha só Voltar pro Brasil Tem o casamento Mais esperado do ano Da figurante Nemar Com certeza Tô aqui louco Não é, Cauã Vai ter muito dolinho Ó Pra quem vem fazer o passeio turístico Chega, Brasil A hora que viemos conhecer o castelo Tchau, Paulo Tchau, meu amor Beijo Mas diz que super vale a pena, né? Não podemos deixar de conhecer Portugal Jamais Já me livre Maxwell Vai pra sua casa, amigo Aqui, ó Sua fonte Sua fonte A sua casa aqui, ó Entre Você terá a fonte da beleza Como é, Lucas? Como é, Branca? Tá com o pé do Eno Quem? O Eno Tá manquejando, né? É, chamando a boca Vamos, viada É, então tu tá dele, ó A gente vai manquejando Vamos, viada Vamos, viada Tá fechando, viada Eu não sou viada, não Me respeite Respira, que tá tão quietinho hoje Repare, calma Calma Que roupa é essa Você tá com frio, não, é? Passado, Brasil Faz uma correção, minha gente O castelo é esse aqui, ó O que eu mostrei lá antes É uma igreja Esse é o castelo Viu? Pra corrigir aí Castelo de... Vou marcar a localização